A CIDADE NO BRASIL 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 Então ele já era. Que lástima, e eu não estava aqui. Suponho que seja Hela. Eu sou Dor, filho de Odin. Sério? Você não é nada igual a ele. Podemos chegar a um acordo, talvez? Você sim é igual a ele. De joelhos. Como disse? De joelhos. Perante a sua rainha. Eu discordo. A CIDADE NO BRASIL Isso não é possível. Querido, você não tem ideia do que é possível. A CIDADE NO BRASIL O GRASIL O GRASIL A CIDADE NO BRASIL O GRASIL